BB Abutre Distribuição Universal Versão Brasileira Herbert Richards E se ainda publicam o anúncio? Serviço profissional de babás para gente rica e famosa? 500 pratas a hora? Devem ter muita grana em fornada depois de cuidar de tanto filho de rico. Parece que eu tenho muito o que fazer. Bancar a babá vai ser moleza. Traga umas pestinhas, traga uma grana, eu quero é faturar. Alô, serviço de babá do pica-pau? Aqui é a velha senhora Abutre. Poderia cuidar do Júnior enquanto eu mando polir as minhas joias, gracinha. Minha nossa, é a minha primeira cliente! Nossa, que rapidez! Tô indo! Olá! Nossa, que coisa pesada! Nossa, que coisa pesada! A CIDADE NO BRASIL Ah, mas que neném escandaloso! Todo neném chora ao sentir fome. Ah, e você quer fazer uma boquinha? Isso, já entendi. Bebê. Enquanto o otário tá ocupado, eu vou procurar onde ele guarda a granulina que ele ganha. Todo neném precisa de vitaminas. Eles não comem comida de adulto. Hum, aqui só tem comida de adulto. Aham! Cadê a grana? É melhor eu ir pegando o que der. Aguenta aí, guri! Vou pra aí no instante. Eu já vou, bebê monstro! Aqui, ó! Gostoso, hein? Uhum! Uhum! Neném tá fedendo, ué! Tem que trocar a fraldinha! Ah, o que que eu faço? Eu não tenho fraldas. Ah, mas eu posso improvisar? Hã? Aqui é a fraldinha do neném. É autoadesiva, inclusive. Pra trocar a fralda, colhe a parte B na parte C, colhe a parte D na parte C e assim por diante. Ai, que nada! Vamos esperar aqui. Ih, não ficou bom. Ficou ruim? Talvez seja assim. Hum, não ficou bom. Ah, ai! Então, neném agora tá sequinho? Aqui, neném. Brinca com isso aqui direitinho, enquanto o titio vai ler o jornal, tá bom? O neném não é neném. Deve ser esse sujeito aqui. Eu reconheço aquela cauda cheia de penas, aquele pilantra. Ô, neném! Neném, tá cansadinho de brincar por aí, tá, neném? Coisinha linda. Olha só, já é tarde. Hora de naninha. Dorme direitinho e sonha com os anjos, tá, neném? Uh, a propósito, eu não tenho ursinho, mas eu tenho um equivalente legal aí. Olha só. É um fechugo de verdade. Ufinho, ele é... Bons sonhos. Sim, comissário Gordon, a terceira casa à esquerda. E não se esqueça de mandar a recompensa pra mim, tá bom? Pelo amor de Deus, doutor, autoridade. Precisa me prender. Eu quero ir em cana. Olha, eu não sou bebê não, tá? Eu sou o Zé Corumbu, o perigoso marginal. Por favor, não me deixe aqui com esse pica-pau, não. Ah, malandro, eu não vejo a hora de voltar para a minha celinha. Beleza, sanduíche de presunto, caldo verde e os meus coleguinhas. Olá, amigo. E aí, mano, assim a lata perde todo o calor. Sabe quanto custa para aquecer esta lata? Olha, a menos que pague a conta, mantenha fechada a porta, tá? Ei, cuidado com isso aí. Pode acertar o olho da gente com isso. Vamos pescar, pessoal. Vamos nessa, vamos sair desse gelo. E agora, dicas com Clive e suas iscas. Você está com fome? Tem vara e anzal. Ora, se não pode pescar com as iscas especiais do Clive, não vai pescar nunca. É, se não ficar satisfeito com a minha isca, vou devolver o seu dinheiro e lhe darei uma maior e melhor, totalmente grátis, até pegar o seu peixe. Iscas especiais do Clive Permita-me apresentá-lo aos itens do meu catálogo de iniciantes. Catálogo de iscas para pesca Larvas de moscas E finalmente a minha incubadora. Primeiro você coloca as larvas nela para que possam amadurecer. Depois, terá que ensinar truques para elas, para atrair a atenção dos peixes à vontade. Depois, precisa alimentá-las para que cresçam bastante. Agora você está pronto para pegar qualquer tipo de peixe com essas moscas. Não, por favor, você nos criou, nos alimentou, nos ensinou a fazer isso assim. Não, não nos enfie no sol. Isca Carpa Ei, 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 ei. Dá uma licencinha. Eu estou a fim de ler a parte de esportes. Quem é que você pensa que é, hein? E vê se não me interrompe. Você está me ouvindo, cara? Ainda não notou nada. Nada que tenha a ver com iscas. Veja o catálogo. Página 12. Sempre que você devolve uma isca, você recebe uma isca maior, tá? Então, devolva-me e Clive mandará uma isca bem maior. Uma que dá até para comer. Tá dando para entender agora? Se você não ficar satisfeito com a minha isca, Eu prometo devolver o seu dinheiro e lhe mandar uma isca maior e melhor. Totalmente grátis até pegar o seu peixe. Mas o que é isso? Outra devolução? De volta ao Renatente. Mas o que é que esse cara queira? Afinal, ele vai me quebrar. Toda isca que eu mando, ele devolve. Eu já enviei todos os tipos de isca que eu conheço. Ei, gente, comigo! Depressa! A última é um pinguim. Com ela poderá pegar até baleias. Só que essa isca já acabou. Ah, nada melhor para um comerciante do que ver o seu cliente satisfeito. Nós voltamos! Mas o que é que foi? Bom, você nos alimentou quando éramos pequenas. Vamos retribuir um favor. Não é isso, pessoal? Área de pesca Lembra-se do que nos ensinou? Veja isso! Não, não, não! Não pode me pegar! Ah! Ah! Mal tempo Ah, essa não! Outro dia de chuva! Toda essa chuva vai passar, já tem que chegar no sistema de controle de tempo. Pode apostar! Sistema de controle de tempo para o senhor Leão. Oh, carro! Chuva! Chuva! Vai embora! O vario sol brilhar novamente! O sol forte chegando! Oh! Chuvas e trovões, cá estou eu! Ah, está funcionando! Está funcionando uma festa de arromba na piscina de Leôncio! Hum, convite! Festa na piscina do Leôncio! Iá! Não, festa na piscina do pica-pau! Iá! Hi-hihihi! Não me leve a mal, mas nada de penetras. Você vai ver, pica-pau, eu te pego. Eu vou dar uma lição no pica-pau. Ladrão de convidados. Agora preste atenção, eu vou dar um mergulho espetacular. Um salto mortal. Onde está aquele ladrãozinho safado? Tempestade. Pessoal, há muito sol e diversão aqui. É uma festa dançante. O que é isto? São almôndegas suecas. Eu mesmo preparei. Aceitam saborear almôndegas suecas? Ai, gente, que nojo. Ei, meninas. Que tal virem a uma verdadeira festa dançante? Vamos, vamos embora. Oh, mas espera aí. Ouça, seu desmancha parzeres. Estas são minhas convidadas. Tá, tenha calma, Leôncio. Opa, pica-pau. Bom, eu vou tomar um banhozinho. E quando eu voltar, vocês vão ter um pica-pau novinho e folha. Agora que já tomou banho, eu vou ajudá-lo a se enxugar. Chegando. Lá! Apóstolo quitado. 15. 5. 20. 5. 10, 11 anggai. A. Ai, minha sala de estar! E mais uma vez, hoje fará muito sol no sul, com cerca de 30 graus no vale e 35 na área urbana. Mãe, gente? Eu nunca vi um galinheiro no qual as galinhas não cacarejam. Então, pode me dizer o que está havendo aqui, amigo? Ah, eu vou acabar com você porque você acabou com a minha festa. Agora, para animar um pouco as coisas, um pequeno terremoto. Seu safado! Ah! 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 Quantos botões por aqui? Não sei nem por onde começar. Que tal essa? Tempestade. Oh, essa não. Ah! Eu vou acabar com ele ou não me chamar. Ah! Eu vou acabar com ele ou não me chamar! Estação de esquina do pica-pau. Você dá ótimas festas. Eis o meu bilhete pica-pau. O que é isso? O que é isso?